Olá alunos, como estão? Meu nome é Daniela Souza Batista, sou professora dessa disciplina Tópicos Especiais 3 do curso de Licenciatura em Arte. Desejo boas-vindas a vocês, porque esse deve ser o primeiro vídeo que vocês estão assistindo dessa disciplina e essa é a nossa unidade 1. Nessa unidade nós vamos tratar um pouquinho sobre as questões que envolvem a presença da dança na escola e eu disponibilizei alguns textos que eu gostaria muito que vocês lessem com atenção e refletissem sobre essas questões antes de partir para a atividade proposta nessa unidade. É importante que vocês reflitam como futuros professores e também como ex-alunos que já passaram por escolas públicas ou privadas e tiveram ou não a oportunidade de ter vivenciado a dança na escola. Nessa unidade a nossa atividade será um mapa mental e eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês e possíveis questões que surgem durante o desenvolvimento dessa atividade. Eu vou mostrar aqui na minha tela uma possibilidade que vocês têm de desenvolver esse mapa mental através de uma plataforma online. Então acompanhem na tela comigo. O site que eu estou sugerindo que vocês usem é esse aqui ó que tá aqui na barra de endereço que chama google.it e vocês precisam para poder fazer esse mapa mental apenas de uma conta simples do gmail tá se alguém não tiver pode fazer uma conta só para usar ou vocês têm a possibilidade de fazer esse mapa mental manualmente também eu falo disso um pouquinho depois. quem tá acompanhando comigo na tela vai perceber que a gente tem um simbolozinho de mais aqui e esse símbolo que a gente vai clicar para poder começar o nosso mapa mental. então depois da leitura dos textos vocês como sugerido aí na descrição da unidade vocês vão começar colocando um tema central aqui no meio que é o que vai guiar o pensamento de vocês tema central vou dar um exemplo aqui a partir do tema central eu sugeri que vocês puxem sub temas que vocês podem colocar cada um o que achar mais importante mas é importante que esses sub temas tenham sido citados durante a leitura dos textos que os autores tenham citado que vocês tenham percebido com mais ênfase então eu posso puxar um sub tema aqui sub tema 1 posso puxar quantos sub temas vocês acharem necessários sub tema 2 e assim por diante sub tema 3 4 e se vocês precisarem vocês conseguem até incluir mais pensando que nossa disciplina está discutindo a questão da dança eu sugeri como tema central é a dança na escola e a partir desse pensamento mais geral vocês podem puxar então sub temas que seriam problemáticas encontradas pelos professores a questão da presença ou não das meninas e dos meninos que a gente também discute no ebook vocês podem pensar em barreiras físicas podem pensar na formação do profissional como sub temas e a partir disso desenvolver questionamentos feitos por vocês mesmos podem desenvolver pensamentos e reflexões que vocês tiveram durante a leitura podem colocar citações curtas que vocês acharam importantes e desenvolver esse mapa mental de forma que fique visualmente interessante e que nós possamos perceber que vocês fizeram uma leitura e que vocês visualizaram palavras-chave sobre o assunto discutido nessa unidade vou continuar mostrando aqui na tela mais algumas possibilidades depois que cada sub tema foi lançado e foi colocado como um braço do tema central ele também pode ser dividido novamente então aqui você pode clicar no símbolo de mais e colocar vou colocar aqui como a b e c mais uma palavra chave sobre esse sub tema mais uma mais uma quantas vocês acharem necessário então se eu tô falando de uma coisa aqui e essa coisa esse tema essa palavra ela pode se ramificar em outras tantas o mapa mental é isso é como se fosse conseguisse fazer visualmente uma expressão das informações que você teve durante a tua leitura sem estar fazendo um texto de uma forma tradicional mas colocando no papel ou no caso na tela do computador as impressões que você teve sobre sobre esse texto sobre essa leitura sobre o pensamento dos autores que foram indicados uma outra possibilidade que eu vou colocar para qualquer um que não quiser usar uma plataforma online como essa é que esse mapa mental pode sim ser desenvolvido a mão pode ser desenvolvido de uma maneira muito simples uma caneta e um papel e como que isso pode ser feito e como que isso pode ser enviado então vamos pensar com uma forma simples uma folha branca sempre centralizando o tema principal e fazendo as ramificações da forma que vocês acharem mais interessante é sim importante que o mapa mental seja visualmente interessante e atrativo porque se não fosse assim a gente poderia escrever um texto em tópicos de uma maneira simples sem nenhuma outra informação o mapa mental ele vem com essa característica de tornar visual as informações que a gente leu que vocês pegaram durante a unidade desenvolvimento da unidade e essa forma visual ela ajuda vocês a fixar mais o conteúdo vocês conseguem enxergar para que lado as coisas vão para que o que cada subtema ramifica e a partir disso memorizar mais e conseguir entender sobre o que a gente está falando sobre o que cada problemática traz que reflexões ficaram se vocês tiverem questões vocês podem anotar questões mesmo que vocês não tenham resposta para elas ainda tá e como enviar então esse material que foi feito a mão e não foi feito na plataforma online vocês podem escanear podem fotografar e enviar em formato de pdf para essa unidade também tá vou voltar mais uma vez para a tela caso vocês tenham colocado alguma palavrinha aqui numa ramificação dessas e você queira tirar você pode clicar aqui no símbolo demais com o botão direito e ele vai abrir algumas possibilidades pode mudar o formato pode mudar a cor mas isso é são coisas extras o mais importante é esse simbolozinho aqui ó que está escrito para deletar né então eu não quero mais essa palavra chave eu achei que ela não deveria estar aqui ela deveria estar em outro lugar então eu deleto ela ela vai sumir daqui e eu posso abrir uma palavra nova uma ramificação nova em outro subtema tá o tema central também existem algumas possibilidades aqui clicando aqui você pode mudar o formato da letra são coisas extras pode colocar uma imagem aqui que remeta ao que a gente está discutindo e são coisas que mexem visualmente com não o conteúdo mas visualmente com o formato que você está fazendo isso e ainda aqui na tela para quem gostar de fazer a mão eu vou dar algumas possibilidades no próprio google vocês podem digitar na barra de pesquisa mapas mentais e clicar na pesquisa de imagens que vocês vão ter inúmeras possibilidades e eu estou mostrando isso porque é bem interessante que a gente perceba como futuros professores de arte que sempre que eu tenho uma informação que é visual ela vai ajudar muito eu compreender um conteúdo então aqui eu tenho um exemplo sobre outro assunto qualquer o tema central está colocado e as ramificações são feitas cada ramificação ganha um símbolo zinho um ícone alguma coisa que ajuda você a memorizar sobre o que você está falando né então você pode pegar um tema de história aqui por exemplo fala sobre a primeira guerra e tem o mesmo processo sempre uma folha branca o tema central no meio de trabalho as ramificações e os ícones tá pesquisem deem uma olhada faça uma coisa visual interessante e organizada é importante que a gente perceba que vocês tem o domínio da leitura dos textos que foram sugeridos nessa unidade e é importante que fique bem claro e organizado o que significou mais para vocês nessa discussão sobre a presença da dança na escola do profissional da dança na escola que espaço que nós temos hoje e como que isso está sendo encaminhado para as futuras gerações muito obrigada desejo que seja uma boa unidade que seja uma boa continuação de disciplina e qualquer dúvida os tutores estão à disposição também Música 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 Música